Bem-vindas ao meu canal, hoje não estou lá muito bem, estou um bocadinho constipada e também devido ao facto do que aconteceu uns dias atrás no país da França, como vocês sabem, tem sido um bocadinho pesado estes dias, mas pronto, cá estou eu, vou-vos dizer como é que faço uma maquilhagem para o meu dia-a-dia, para eu levar para o trabalho, uma coisa muito simples, muito fácil, foquei mais no trabalhar do rosto, porque eu acho que é isso que é o mais importante para a gente ficar ótima e até se não quiserem colocar sombra não precisam, mas foquei mais na preparação da pele, digamos assim, não exagerando muito e dei umas dicas de como é que vocês vão usar uma base em mousse, já me tinham pedido opinião, já me tinham perguntado como é que era e então eu resolvi fazer um vídeo só focada na base em mousse. Portanto, se vocês estão a gostar do vídeo, coloquem like e continuem a ver o tutorial. Sem maquilhagem e com a minha cara cheia de sono, estou a gravar o vídeo de manhã, estou de folga e estou a gravar o vídeo agora de manhã, é muito raro eu gravar de manhã, então estou assim meio ensonada. Não tenho nada no rosto, a não ser o meu chubby stick da Clinique, para hidratar os lábios. Portanto, eu hoje vou-vos mostrar como é que eu costumo colocar a base. A base que eu vos vou mostrar hoje é a base em mousse e é a minha da L'Oreal, mas há dois tipos de base, esta é a mate, é a matificante e depois também gosto muito, já tinha dito num vídeo meu de bases, que eu gosto muito da base em pó, especialmente porque tem a pele, não é bem oleosa, tem a pele mista. Esta aqui que eu costumo usar, costumo usar uma da Sephora, mas também costumo usar muito esta, da Dior, é uma base em pó, que também serve como pó compacto, tem-se uns vertentes. Esta da Dior é boa porque tem a particularidade de deixar um leve brilho, portanto, deixa um brilho super natural, parece que é tipo fresco, mas eu hoje vou utilizar a minha base em mousse, porque já me tinham perguntado como é que se usava as bases em mousse e então eu vou usar esta que eu mandei vir da Primor. Atenção, ela é um pouco mais escura do que o meu tom de pele, peço imensa desculpa, mas porque a talga é muito difícil de eu conseguir mandar vir sem ter mesmo na minha mão. Eu andei a pesquisar em blogs, reviews de blogs onde aparecia esta base, para poder então conseguir mesmo acertar com o meu tom, mas não consegui, realmente não tinha nada a ver, em foto, com o flash, isso tudo parece muito mais claro do que ela na realidade é. Portanto, é um bocadinho mais escura do que o meu tom de pele, peço imensa desculpa, portanto, tenham isso em conta. Muita usidade no rosto, então aí eu recomendo mesmo uma base em pó. No mercado também existe uma base em pó muito boa da Benefit, eu não tenho, mas sei que ela é muito boa, já vi em vídeos. Portanto, eu hoje vou colocar a minha Dream Matte Mousse da Mousse, é o normal, é o habitual, é igual se vocês colocarem uma base em pó, a diferença é que não coloco o pó compacto a seguir, como é lógico. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo também de fazer como é que se coloca a base em pó, deixem abaixo, expliquem. Portanto, agora vou utilizar o meu primer, que este é o da Benefit, que é muito importante utilizar, porque assim assegura mesmo a vossa base para todo o dia. Portanto, é muito importante, vocês utilizem um primer. Já colocamos o primer, agora vou colocar o meu corretor de olheiras, eu sou da Madeleine, Fit Me. Vamos colocar aqui também, à volta da boca, para esconder todas as imperfeições, as olheiras. E parece que já realça mais, parece que já dá um refresh no look. Colocar a base, pronto, a minha base em moça, eu vou colocar assim com um pincel estilo Kabuki, e vão então colocar, como podem ver, ela é um bocadinho mais, como eu disse ao princípio do vídeo, ela é um bocadinho mais escura que o meu tom de pele, vou colocar pouco. É assim, esta base também vocês não coloquem muito, não vale a pena, ela é fácil de espalhar, e se vocês colocam muito também, não dá o efeito desejado, porque ela é assim, ela também já tem muita, já tem uma boa cobertura, como podem ver. Espalhem bem, coloquem pouco e espalhem muito bem, porque ela é muito leve. É o que eu gosto nesta base, ela é leve e fácil de aplicar. Para vocês, como é uma maquiagem para o dia-a-dia, não precisam de fazer um contorno. Portanto, eu vou só aplicar um blush, este é o da Hot Mama, da The Balm, e ele tem assim uns brilhozinhos, é super bonito, super leve também, dá um ar de saudável. Vou colocar um bocadinho de iluminador, optem por este assim, mais líquido, eu vou colocar este assim, um bocadinho mais para o coralzinho, este é o da Mi Mi Mi, ponham um bocadinho assim aqui, e espalhem mesmo com os dedos, para dar assim um arzinho, bonito, e como é líquido, fica mais natural, e é fácil de usar. Para os olhos, há quem dê mais importância, quando vai trabalhar para o dia-a-dia, colocar mais os olhos e não deixar tanto a preparação da pele, mas eu dou mais importância à preparação da pele, porque é tudo. Os olhos, a gente vai fazer uma coisa mesmo muito leve, muito fácil de fazer, porque é para o dia-a-dia, portanto tem que ser prático. Vamos começar pelo primer, eu vou até utilizar este cá muito, não utilizava da Too Faced, do Shed Insurance, porque assim vai garantir mesmo que as vossas sombras, vocês podem trabalhar as horas que quiserem, 24 horas, e garante as sombras ficarem impecáveis, portanto é muito importante que vocês utilizem um primário, no vosso rosto, como no vosso olho, principalmente no vosso olho, porque assim, quando vocês chegam, vocês hão de reparar, quando não utilizam um primário, vocês estão para aí a trabalhar, não sei quantas horas, até 5 horas, vá, um part-timezinho, vocês chegam ao final das 5 horas e já têm aqui umas riscas, e isso é horroroso, fica muito feio, e só dá vontade de chegar a casa e retirar tudo. E assim, vocês vão de reparar que quando vocês utilizam um primer, vocês veem mesmo que a sombra continua intocável e impecável. Agora vamos utilizar aqui esta cor, assim, o Naked, com um pincel de esfumar, e vamos colocar em toda a pálpebra, para dar assim uma corzinha, ok, vamos colocar, e já vai escurecer um pedacinho de nada. E agora, para dar alguma definição ao olhar, eu não vou usar eyeliner, vou até utilizar este castanhozinho aqui, com uns reflexoszinhos, este é o da Body Shop, o 225, e vou utilizar com um pincel de topo correto, para dar uma definiçãozinha aqui ao olhar. Eu vou utilizar eyeliner, e já dá... e vou utilizar máscara da Clinique High Impact Extreme Volume Mascara. Estou rendida com esta máscara. e vocês podem colocar uma, duas vezes, exagirem bem na máscara. Ou só colocar um bocadinho de nada, então vai ser este buque, um bocadinho de nada, só aqui, no cantinho, no exterior, só aqui, assim, um bocadinho. Com esta maquilhagem, vocês podem colocar o batom que vocês, mais, vos apetecer, ou que tiverem, numa onda, ou de nudos, ou de rosas, vocês podem até, colocar até, batons chamativos, mas isso depende do vosso estado de espírito, na altura. Eu gosto muito de nudos, sou sincera, adoro, especialmente agora, neste, neste tempo, assim, do outono. Mas eu vou colocar um batom, que eu adoro, e adoro esta marca, vocês já sabem, da NYX, que é o T-Rose, estão a ver? Este batom, sem brilho, muito discreto. Está a maquilhagem, simples, fácil, com algumas dicas, como vocês sabem, especialmente com, o facto de colocar, uma base em mousse. Espero muito que vocês tenham gostado, deem sugestões para mais vídeos, um grande, grande beijinho para vocês, e, até, ao próximo vídeo. Tchau! Muito denso, uso o bronzer, e destaca-se muito mais o azul. E vou à minha paleta, da Vice 3, e vou buscar um bronzer, que se chama, Lucky. Este bronzer, que é de um cachorro, de um bronzer. E aí